Pronto, agora está gravando. Eu estava filmando. Deixa eu filmar. Ele quer que eu venha. Quem eu? Não, pode. Ele quer que eu venha. Nossa mãe do céu. Você melhor não sentiu nada não. Já está sentindo. Está doido. Olha aqui, Florina. Diz que não vai gostar doido. Obrigada. Para virar uma borboleta já. Virou uma borboleta? A outra. Coitada dessa garota, meu Deus. Está doindo. Agora é só você encantar. Porque você tem que ver o bicho feio para sair daí. Calma. Agora vai acabar. O bicho não quer largar não. Até no pronto socorro foi. Acabou. 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 Daí. Quase uma borboleta. Mota no álcool. O resto... . . .